Eu invadi o treino da atleta Fernanda Andrade da natação. Ela acabou de trazer quatro medalhas aqui pra gente. Foram 12 competições no total, nove medalhas de ouro e três de prata. Fernanda, conta um pouquinho pra gente como que foi tudo isso. Ah, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E em junho eu fui no Brasileiro e ganhei mais quatro medalhas, duas de ouro e duas de prata. Conta pra mim um pouquinho, você tá cheio de medalha aqui, me explica como que foi. Foram, essa daqui foi nos 200 livres que eu fiz dois treze, que eu fiquei em segundo. Esse daqui foi de 50 livres que eu fiquei em primeiro. E essa daqui foi o primeiro nos 100 livres e foi recorde. E essa daqui foi os 200 medalha e que eu fiquei em segundo. E agora você tá treinando pra qual campeonato? Agora dia nove eu vou pra Curitiba, pro campeonato Mercosul e espero ir muito bem lá. O Alexandre é técnico da Fernanda tem cerca de um ano e os resultados até agora foram todos muito positivos. A Fernanda é uma atleta diferenciada, né? Ela tá no início da carreira dela, primeiro ano com os brasileiros, que ela é infantil. E ela já vem obtendo resultados significativos. Acho que ela tem evoluído de uma forma bastante importante. E isso nos leva a crer que ela possa ter uma carreira bem legal. Bem, eu invadi o treino aqui da Fernanda com o Alexandre. Eu vou deixar eles bem à vontade. E podemos registrar um pouquinho de tudo isso? Fiquem à vontade. Eu que agradeço a presença aí. Obrigada. Então, vamos registrar o treino da Fernanda. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho